e vem aí nova geração Jeep Renegade Jeep Compass os rivais que se cuidem confira todos os detalhes até o final somos do canal Ramiro X aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivo mas antes disso peço apenas se for novo por aqui inscreva-se é muito importante para nós estamos com uma nova meta de bater os 65K e nos dê aquela força Amigo espectador segundo apurações da revista britânica Auto Express o Compass ganhará nova geração já no fim de 2023 como linha 2024 o modelo trocará de geração para ficar alinhado com o novo plano de eletrificação de seus produtos construído sobre a base STL a mídia o Compass ficará bem maior que a atual geração e assumirá de vez o posto de SUV médio da Jeep com design seguindo a nova filosofia da marca inspirado no recém apresentado Vagonier S por assumir nova plataforma o Compass terá versões 100% elétricas com autonomia de até 640 quilômetros e dependendo da versão potências entre 170 cavalos e 244 cavalos vale ressaltar que a STL a mídia ofertar a versões com tração nas quatro rodas algo indispensável em um Jeep por se tratar de um veículo global o Compass 2024 seguirá entregando versões a combustão tradicional diesel e gasolina no Brasil é flex e com isso poderá ter opções híbridas já o Renegade tem previsão de lançamento para 2025 como linha 2026 após passar o bastão de menor veículo da marca para o Avenger o Renegade de nova geração chegará 100% remodelado e obrigatoriamente maior para isso adotar a empresa já conhecida STL a small ganhando medidas significativas para entregar mais espaço interno Enquanto o Compass seguirá o design moderno do grupo o Renegade reforçará suas linhas retro e formato quadrado característico do SUV sua inspiração provavelmente virado já apresentado Reikon se não for ele o substituto do atual Renegade por ganhar nova plataforma terá versões 100% EV com potência de até 240 cavalos e tração 4x4 entretanto seguirá sendo um veículo global assim como o irmão maior ofertando versões a combustão em alguns mercados a estratégia será a mesma adotada pelo Avenger com variante elétrica e a combustão por aqui deverá seguir entregando o propulsor 1.3 turbo GS a de até 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque e possivelmente associado ao motor elétrico de 48V tornando-se um híbrido leve E aí curtiu os novos veículos comente quero ouvir a sua opinião fica agora com mais vídeos que aparecerão na sua tela final não esqueça de deixar seu like compartilhar que nos ajuda muito recomendando a mais pessoas que também gostam fortalecendo o nosso trabalho incentivando a trazer mais conteúdo e vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo